Para que o Matão Rodeio Música aconteça e da forma com que você que está nos vendo, nos assistindo ou nos ouvindo merece, o Matão Rodeio Música tem vários parceiros, entre eles a Process e também a Confiar. A gente vai bater um papo com o pessoal porque tem novidade por aí. Vamos começar conversando aqui com o Eduardo da Process. Porque a Process estará presente aqui no evento e isso é garantia de internet boa aqui no local. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Como vai? Bem, a Process vai vir aqui e vai fazer acontecer. Explica aí para a gente o que a Process vai trazer para o pessoal que vir aqui no Matão Rodeio Música, Eduardo. A Process vai fazer a cobertura total do rodeio, então 100% todo mundo online aí sabe que aqui na área, quando tem muita gente, o 4G não funciona bem. Então a gente vai estar fazendo a cobertura total aí do rodeio. Quem é cliente já conhece, já sabe como conectar, é só usar aí o seu CPF, já faz a conexão. Quem não é cliente também pode conectar, vai fazer um registrinho ali, um cadastro. Depois que fazer o cadastro, se precisar de um voucherzinho, o pessoal da Process vai estar andando aí distribuindo. Fora isso, a gente vai estar garantindo aí a internet de transmissão, nos camarotes, a internet na bilheteria. Então ninguém vai ficar offline aí nesse evento maravilhoso. Bem, porque a Process tem pontos distribuídos na cidade toda, para quem é cliente, né? Mas aqui a pessoa vai ter oportunidade, né? De conhecer a transmissão, de conhecer a qualidade da internet da Process, que vocês vão liberar a internet. Quem tiver aqui dentro vai ter Process. Sim, isso. Quem tiver aqui dentro vai ter Process e não só aqui. Se cadastrou aqui, você pode usar na cidade inteira também. Porque tem muita gente que vem de fora, né? Às vezes fica na cidade, às vezes vai dormir aqui. Fez o cadastro, se conectou aqui, conecta na cidade inteira em mais de 1.500 pontos aí. A gente tem aqui, tem em Dobrada, tem em Silvânia. Então, conectou aqui, você conecta na cidade inteira. É, sim. Principalmente as meninas, né? Vêm todas produzidas, querem tirar aquela selfie, querem fazer aquele vídeo. Tem que ter uma internet boa. E por isso que a Process vai fornecer isso aqui. É, essa daí é a nossa prioridade. A gente priva aí por entregar qualidade sempre e fazer um serviço de excelência. Então, por isso que, graças a Deus, a gente é parceiro aí das maiores empresas da cidade. A gente tá aí líder na cidade, né? De vendas, porque a gente priva por qualidade. É isso aí que a gente quer entregar, né? Bom, então a pessoa que vai vir o Matão Rodrigo Mísico, se é cliente Process ou não, vai ter internet aqui. Todo mundo vai estar conectado. Se é cliente, não é cliente, 100% de cobertura de Wi-Fi aqui pra gente. Se o pessoal tiver alguma dúvida, vai ter o pessoal da Process aí. A gente vai estar orientando, vai estar explicando como conecta. Não tem muito segredo, tá bom? Legal, legal. E é fazer o test drive aqui da Process. Olha que lugar com a Renatinha aqui, porque agora elas vão falar do test drive. Eu tô vendo daqui uma caminhonete linda ali, né? Renata, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beto. Tudo bem, graças a Deus. O que é aquela caminhonete lindíssima ali? Essa caminhonete é a Bruta. É a nova Titano da Fiat. E ela estará presente nos três dias do nosso Matão Rodeio Music. Legal, legal. A Fiat Confial e também um grande parceiro aqui do Matão Rodeio Music. Vai estar na arena essa beleza aí, né? Exatamente. Nossas expectativas para Matão Rodeio Music são grandes, pois sabemos que esse ano esse evento está cheio de novidades, né Beto? E queria parabenizar todos os responsáveis por fazer esse evento acontecer em nossa cidade. E a Fiat Confiali, por fazer parte desse evento no segundo ano consecutivo, é um sucesso. Todo mês que nós colocamos essa promoção, compre seu carro e ganhe o camarote de Matão Rodeio Music, é um sucesso. Nós trazemos pessoas de toda a região, não é só Matão, é toda a região envolvida nesse evento. Então, pessoal, eu queria agradecer pela Fiat Confiali ser patrocinadora oficial de Matão Rodeio Music. Eu falei há pouco com o Eduardo aqui sobre o Test Drive, e está à disposição lá na Confiali. Quem quiser conhecer essa Bruta, entrar dentro e ver como é que ela é. Exatamente, está à disposição. E lembrando, tinha encerrado todos os convites do camarote, mas eu, Renata, né Beto? Não tem como, fui atrás, corri, comprando o seu carro, até sábado vai sair com o ingresso do camarote de Matão Rodeio Music. Olha aí que legal, a promoção estendida que a Renata faz acontecer, viu? Ela faz acontecer. Aliás, tem uma equipe fantástica lá na Confiali. Exatamente, toda a equipe da Fiat Confiali de Matão, quando a gente fala, vamos fazer? A gente faz, é um sucesso, todos os eventos, graças a Deus, e queremos falar que não percam, pessoal. Esses três dias, os três dias com o Test Drive na arena, e lembrando, vão ser dias incríveis, Beto. O ano passado já foi um sucesso, e esse ano a gente sabe que está cheio de novidades. Então, eu queria parabenizar a todos os responsáveis pelo evento. Legal, e a principal novidade está ali atrás, ó, mostra lá outra vez, Aron. Eu vou mostrar de longe, viu, para deixar vocês aí curiosos, tá? Quer vir de perto, quer fazer um Test Drive, é só procurar a Fiat Confiali de Matão, você vai conhecer essa bruta aí. Olha, Eliseu. A Titânio, e está chegando aqui, Eliseu também, meu grande amigo Eliseu. Vem cá, Eliseu. Eliseu também, sempre grande parceiro. Bom dia, tudo bem, Eliseu? Bom dia, Beto, tudo bem? Graças a Deus, um pouco rouco, tá? Mas, não sou mãe. Você gritou muito os gols do Corinthians, Ronda? Rapaz, não gritei não, mas... Mas teve bom, né? É isso aí. Desculpe o atraso aí, mas a gente espera uma festa maravilhosa, como todos os anos, né, Renata? A gente vem nessa parceria junto com a RR e agora também com o grupo TVM Saudades FM. E a festa vai ser maravilhosa. Aproveitem, aproveitem a oportunidade e convidem o público. Pode vir para a festa, né, Beto? Que é alegria total e festa geral. Tchau.